Música Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Eu quero falar uma coisa pra você que eu acredito que você vai se identificar Eu amo as coisas do nosso Amazonas, de verdade Eu amo a nossa música, a culinária, com as comidas de rua, as feiras, os peixes Ah, Geraldo, aquela caldeirada de bodó, hein? Me aguarde, te liga essa semana, hein? Enfim, eu amo a nossa cultura e tudo que é tradicional E tem uma coisa que eu curto demais e que é da nossa terra Esse aqui, olha, Guaraná Tuxaua, 100% Guaraná do Amazonas O Tuxaua combina com tudo que é nosso Vai bem com almoço em família, com aquele tambaqui assado Ou no lanche da tarde, com aquele xiscaboquinho, aquele tucumã bem docinho E combina até com aquele passeio na orla da Ponta Negra Ah, e aquele pôr do sol, show de bola, né não? Tuxaua, mais delícias da nossa terra Guaraná se bebe assim, olha Tuxaua ainda possui dois sabores Tem o tradicional, mais escuro, encorpado E tem o champ, esse aqui que tá na minha mão Mais claro e suave E você encontra o tradicional nas embalagens Pet 2 litros, 1,5 litro e 250 ml E o champ em pet 2 litros, 1,5 litro, 250 ml E tem lata de 350 ml Nos melhores mercadinhos do seu bairro ou supermercados Tuxaua, Guaraná se bebe assim Saborei o seu, porque eu já garanti o meu 12 horas e 29 minutos Vem pra cá, Lourenço dos Correios Que vai começar mais um período natalino Olha o S que eu te falei, olha o S Isso Não vai falar muito, vem lá pra cá Lourenço, me conta como é que as pessoas fazem pra poder pegar a cartinha das crianças Sim, essas cartinhas estão disponíveis em qualquer agência Aqui de Manaus, qualquer agência dos Correios E também no município de Manacapuru Então quem quiser adotar uma cartinha pode em qualquer desses pontos de atendimento E também no edifício sede na rua Pará 885 Terceiro andar, edifício José Frota 2 Vai lá, escolhe sua cartinha pra fazer uma criança feliz Olha, a gente tem várias cartinhas aqui Crianças pedindo patins, bicicleta Dizendo que a mãe não podia dar pra elas o presente Que por causa disso elas estão pedindo do Papai Noel Querido Papai Noel, eu me chamo Rafael Tenho 6 anos e estou no primeiro ano Neste Natal eu gostaria de ganhar uma boneca que fale Pois nunca tive uma Que show, né? Pode então adotar qualquer cartinha e entregar o presente Pra essas crianças que estão mandando para os Correios Elas entregam nos Correios mesmo? Como é que faz? Sim, Marcia Elas entregam em qualquer agência dos Correios da capital e de Manacapuru Assim que os presentes forem entregues pelos padrinhos e madrinhas O Papai Noel vai deixar na casa ou nas instituições parceiras Nós temos escolas públicas da capital e também do interior Que estão participando, instituições de caridade também Quantas cartas vocês recebem por ano? Só pra gente encerrar Em média, 8 mil cartas Esperamos que a sociedade possa adotar essas 8 mil cartas 8 mil cartas pra 1 milhão e meio de habitantes só aqui na capital? Dá pra fazer alguma coisa, né? Obrigada, viu, Lourenço? E obrigada pelos Correios fazerem parte desse trabalho tão legal Obrigado, e essa campanha já acontece há 29 anos E queremos que todos tirem esse sonho do papel 11, 12 e 30 Todas as informações você obtém pelo telefone que está aí na sua tela Olha, 3621-8410 E ou então em qualquer agência do Correio Então participe e faça uma criança muito feliz, viu? Lourenço vai encerrar o programa hoje aqui comigo Que eu já estou lendo aqui a cartinha de várias crianças Pedindo vários presentinhos aqui E a gente espera que todo mundo possa colaborar pra fazer o Natal dessas crianças bem felizes Obrigada, viu, Lourenço? Obrigado E já antecipando aí o Feliz Natal aí E muitas cartas adotadas Muitas cartas adotadas Um beijo, pessoal Amanhã tem mais programa da comunidade Tchau, gente Até amanhã Tchau, gente